Música Música Missionário de um mundo padrão Odeirando as ruídas e destruição Vem os quatro cangos da terra A morte é discórdia e a dança e a guerra E soldados e lições suicidas Crianças matando, crianças inimigas Generais de todas as nações Votas públicas com deporações Lembrando a nossa história No seu rastro sujo de sangue e glória Música 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 Música